É o Chaves, não contavam com mistúcia E ae trovão no beat, estou roubo Hoje eu vou te machucar, vagabundo safada Puxo teu cabelo e dou livros nas mincebadas Na hora do amor, tu sabe, é só pancadão Vou dar murro na costela e me puxando meu bota Na hora da fada, é pra fazer parar Tem que xingar de cachorro e seu tesou Vai alertar, tem que ser agressivo Quando tá com ela, te xingar de puta Dando murro na costela A fuzeta, fuzetada na fila, olha da pirocada Na fuzeta, ela quer seduzir Pé dentro é só vanavinha, na pala Já vai lá, já leva pra cima de mim Hoje os amigos te pegam abraçado Vamos na vinha que eu vou te falar Hoje vai te arrebentar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai, vagabundo vai Vagabundo vai, vagabundo vai te machucar Provão no bit só rachada Penso não! A verdade é o jogo pra ele que me merece Tem que respeitar Hoje eu vou te machucar Vagabundo safada Puxa o teu cabelo e dê oliva nas pinceladas Na hora do amor, tu sabe, é só o pancadão Vou dar murro na costela e puxando o meu bota Na hora da fada, é pra se parar Tem que xingar de cachorro e seu tesou vai aumentar Tem que ser agressivo, quando tá com ela Te xingar de puta, dando murro na costela Na futebol, sentada na fila Olha a da pirocada, na força da tela, na minha Sapada, ela quer seduzir, perdendo a sua varovia A sua pala, a sua varovia, você leva pra cima de mim Hoje os amigos te pegam abraçado Vamo na vinha com a voz de falar, hoje vai te arrebentar Vagabudo, vai te machucar Vagabudo, vai te machucar Vagabudo, vai te machucar Vagabudo, vai te machucar A vagabudo vai, a vagabudo vai, a vagabudo vai o rap Provão no beat, só rachada Penso não A medalha de rolo pra ele que ele merece Tem que respeitar A medalha de rolo pra ele que ele merece Obrigado.